Olá, meu nome é Norma Salmento, eu sou médica infectologista e membro do Comitê de Operações e Emergências da Prefeitura Municipal de Terezina. Esse ano, o Dia das Crianças, vai ser um pouco diferente, porque nós estamos passando por uma situação de pandemia da Covid-19 e nós, do Comitê, nos posicionamos desfavoravelmente à liberação dos espaços de recriação infantil porque nós sabemos que nesses espaços de barquinhos, playground, as crianças podem ficar sem máscara e ficar muito próximas umas das outras e haver nesse momento, que ainda é um momento de risco, uma maior circulação do vírus. Portanto, nesse período, ainda não podemos descansar e ainda não podemos liberar as crianças para usarem esses espaços. Então, feliz Dia das Crianças e um bom feriado a todos!